E agora tu tá tranquilo, tá tudo de boa, tá tudo de sócio Quem tá administrando, eu sou o Capixava, tá ligado? O LC foi que lançou esse aquecimento foda Esse piranha! Que as piranha do Espírito Santo Oi, passa, 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 pá, 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 pá Passa jogando a xerega Passa, 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 passa jogando a xerega Passa, 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 passa jogando a xerega Passa, 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 passa jogando a xereca Passa, 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 passa jogando a xereca Jogando, 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 jogando 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 Joga 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 J É o parceiro mesmo, é ele mesmo, é o bravo, é o bravo É o parceiro LC do TB, tá ligado? Moleque é bravo O LC foi que lançou esse aquecimento foda Esse piranha é do Espírito Santo Oi, passa, 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 passa Passa jogando a xereca Passa, 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 passa Passa jogando a xereca Jogando, 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 jogando É o parceiro mesmo, é ele mesmo, é o bravo, é o bravo É o parceiro LC do TB, tá ligado? Moleque é bravo